Ô Fabiolinha, fofoqueira, dois meses depois da morte do Tarcísio Meira, a Glória Menezes está de volta ao trabalho. Tá, voltou, voltou a trabalhar. Até essa semana ainda ela tava meio na dúvida quando que ia voltar, mas agora ela voltou a trabalhar. Ela acabou de fazer 87 anos e ela gravou uma campanha publicitária dirigida pelo filho Tarcísio e a mulher dele, que é a Mocita Fagundes. É o primeiro trabalho da Glória Menezes, depois da morte do marido Tarcísio Meira, né, que foi em 12 de agosto, ele morreu de Covid. Já são essas fotos aí? Já, já. Aí ela tá voltando aí, gravando uma campanha publicitária. Agora, olha, ela tem uma Nora animada, né, a Mocita dá uma força legal, né? Dá, dá sim. Porque não tem nada pior que sogra e Nora não se bicarem, né? É verdade. E nesse caso a Mocita, inclusive ela que tem passado informações aí nas redes sociais sobre a Glória, o Tarcísio também, que é a cara do pai, né? Cara do pai, gente. Olha aí, ó. Sabe por que os pais colocaram o nome de Mocita nela? Por quê? Pra ela ser mocinha a vida inteira. Ah! E eu acreditando, e eu acreditando que ele ia... Pergunta se ele se dá bem. Você se dá bem com a sua sogra, Loni? Me dou muito bem. Sempre me dei bem com as minhas sogras. Eu tenho duas sogras, tive duas sogras. Uma morreu e a outra tá aí. Olha aí. Vamos lá.